Os bichinhos estão comendo, comendo ração, né meu filho? Tem quantos dias? Tem quantos dias, gente, tem mais bichinhos. Tem 33 dias os bichinhos. É. A Magali entra dentro da vazia. A Lara aqui, a Magali com as manchinhas. Olha o Rex. Tava todo mundo chorando com fome, né meu filho? Aí que eu fui e trouxe a sozinha. Olha lá, olha o Rex. Olha o Rex. Rex. Tá com fome, Rex? Tá com fome. Deixa eu comer, desce. Deixa o papá. Vai papá, meu filho. Deixa a Magali comer. Desce? Solta a Magali. Isso não é uma fofura, gente? Olha. Como é que tá gordinha, gente? Tá gostoso, bebê? Tá gostoso, bebê? A Magali. Cadê Magali? Cadê Magali? Oi, Magali. Oi, Magali. Oi, Magali. Oi, Magali. Oi, Magali. Vai fazer um xixi. Deixa ela. Ela tá fazendo um banheiro. E aí, Mofi? Olha que garçinha, gente. E aí, Mofi? E aí, Vivi? Cadê a Lara? Olha isso aqui, Lara. Ah, essa Lara também tá uma fomenta. Tá uma fomenta, essa Lara. Oi, Lara. Ai, tá lamando meus pés. Tá lamando meus pés, né, Lara? Ai, sedatado. Olá, Rex. Vem cá, Rex. 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 Tchau